Música Olha isso Olha aqui galera Mostra as Anubias pra gente ver Olha só Como é o nome do senhor? Haruki O senhor é Haruki Olha só Com o maior cuidado Direto para o seu aquário galera Olha isso Aí show de bola Vamos tirar uma foto aqui senhor Haruki Dá uma olhadinha aqui Aí valeu, obrigado viu Vai sair no canal do Antônio Que sou eu Isso No Youtube e no Instagram É pra soltar uma olhadinha lá Eu sou de Uberama, Minas Gerais Estou vindo só pra ver Eu estou vindo também De Uberama também? Eu estou de Muitos Claros É Muitos Claros De Norte de Minas Eu estou há uma semana aqui em Uberama É? Em São Paulo Eu estou quase o quebrando voltar para Uberama Já, já, já É bom demais Foi um prazer ver as plantas do senhor Muito bonita Olha a galera O senhor atende todo o Brasil Não é? Assim, mais São Paulo Mais São Paulo Mais São Paulo Porque aqui é o É a meca, né? Tá E se o senhor quiser deixar um contato Pode deixar Qual que é o contato do senhor? Com os lotistas? Assim, é 9-7358-8173 Aí, ó Isso mesmo O senhor Haruki é o cara das plantas Aqui na loja Eco Marini E...